Olá pessoal, eu sou a professora Débora Ribeiro de Música, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tenho uma história. Sendo assim, vamos cantar aquela música super legal, pode ser? Agora chegou a hora, a hora da diversão, mas vamos fazer silêncio para ouvir a contação. Olhinhos, boquinhas, ouvidos prestem atenção, mas vamos fazer silêncio para ouvir a contação. Bom, na história de hoje, eu trouxe uma amiguinha. Ela se chama Arara Cantora. Esse é um livro de uma moça super especial chamada Sônia Junqueira. Bom, vamos lá. A Aurora é uma arara e ela mora lá na floresta. Olha só. Todas as árvores aqui embaixo e ela lá num galho super alto. A Aurora vive contente. Ela voa no meio das árvores, brinca no meio das flores, come frutinhos gostosos. Olha lá a Aurora aqui, ó. Passeando no meio das flores, no meio das árvores. A Aurora vive cantando. Arara, 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 arara. Um dia a Aurora resolveu. Vou ser cantora. Olha ela cantando, ó. Arara, 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 arara. E começou a ensaiar. E começou a ensaiar. A Aurora parou de voar, parou de brincar. Ela comia só um pouquinho e não parava de cantar. Arara, 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 arara. A Aurora cantava bem grave, arara, 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 arara. A Aurora cantava bem agudo, arara, 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 arara. Olha ela aqui, ó. Cantando grave, arara, arara, arara. E cantando bem agudinho, arara, arara, arara. A Aurora cantava alto, arara, 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 arara. A Aurora cantava bem baixinho, arara, 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 arara. Ela cantando alto e cantando bem baixinho. Ninguém aguentava mais a cantoria da Aurora, mas a Aurora não parava de cantar. Arara, 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 arara. Olha lá, os animais da floresta, todos confusos, não aguentavam mais a cantoria da Aurora. A Aurora cantou o dia inteiro. Cantou a noite inteira também. Ficou cansada e dormiu. A Aurora acordou logo. Ela só queria continuar a cantoria. Voou para o galho mais alto e a bicharada reclamava. Xiii, lá vem a Aurora, vai começar tudo de novo. Olha lá, eles já cansados. Olha o macaquinho com o dedo no ouvido, que coisa feia. E ela aqui, ó, preparada para começar a cantar. A Aurora abriu as asas. Abriu o bico. Então, a Aurora cantou. Arara, 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 arara. Ela estava rouca. Arara, o que é rouca? Ela estava do daio da garganta. Olha só, ela estava aqui desesperada. E olha só a reação da bicharada. Todo mundo gostou. Que coisa feia. A gente pode ficar feliz quando alguém fica dodói. E a bicharada ficou contente e cantou alegremente. A Aurora cantou tanto até quase ficou louca. Agora, que coisa boa. A Aurora ficou rouca. Todo mundo feliz. Olha só. A gente pode ficar feliz quando alguém fica dodói. E assim terminou a história. A Aurora ficou triste. O que a gente aprendeu com essa história? A Aurora estava certa de ficar cantando o tempo inteiro e não deixar ninguém dormir, ninguém comer? Também não, né? Tem hora pra cantar e tem hora pra não cantar. Mas a bicharada estava certa em ficar brava também? E gostar que ela ficasse doente? Também não. Então, a gente tem que respeitar um ao outro. Quando é a vez do outro cantar, quando é a vez do outro ficar em silêncio. Não é verdade? Agora acabou a história, a hora da diversão. Agora acabou a história, agora acabou a história. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.